Conheça já a School Gamers, a maior loja de jogos em mídia digital do Brasil, há mais de 4 anos selecionando os melhores jogos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e Nintendo Switch. Tudo isso por um precinho super bacana que você ainda pode parcelar, com garantia vitalícia e entrega super rápida também. Então clique já no link do WhatsApp que está na descrição e fale que veio pelo canal do MaxPlay Games e garanta um desconto de 10% na sua primeira compra. Então corre lá e garanta já o seu game favorito pelo menor ponto. Bem-vindos ao canal MaxPlay Games, quem fala com vocês é o Maxwell. E galera, estamos hoje aqui com o Good All 4 Ragnarok. A gente zerou anteriormente o Good All 4 2018 lá, faz umas duas semanas. E agora estamos aqui em Good All 4 Ragnarok, onde a gente vai ter toda a série completa também, com episódios ainda na faixa 50. A uma hora de vídeo, tá? Então estamos aqui desde o começo até hoje, não joguei, tá? Vai ser a minha primeira vez junto com vocês. Vamos ver como é que está o jogo, tudo certinho, rodando aqui no Playstation 4, tá? Pra quem quiser saber, eu estou rodando no Playstation 4 FAT. Obviamente, se você tem um Playstation 4 Pro, vai estar uma qualidade um pouco melhor. Mas eu vou fazer o máximo aqui pra ficar uma qualidade de vídeo muito boa pra vocês, beleza? Antes de começar o vídeo, eu acho que seria interessante a gente dar uma recapitulação aqui de Good All 4, de tudo o que aconteceu. Então agora eu vou dar uma clicada aqui na recapitulação, pra gente ver aí tudo o que se passou pra quem perdeu algum episódio, né? Pra ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu. Então vamos lá, clicar aqui em recapitulação. E vamos ver aí mais ou menos o que aconteceu, beleza? Vamos lá. Ah, é isso que a gente arrancou a cabeça do Mimir. Pílios de Thor. Quando a gente pegou as aminas do caos novamente. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. A gente pode fazer o que a gente quiser. Matar um deus tem consequências! Porrada com o meu sol, tá com o Baldur aqui? E foi a última luta, tá, galera? Intenso demais. É, vamos ter que descobrir o porquê que chamam ele de Loki, né? Galera, como eu falei pra vocês, não fiz, não mexi em nada ainda, vamos começar agora juntos. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos também. E eu vou criar uma playlist aonde eu vou colocar todos os episódios dessa série, tá bom? Como eu falei, os episódios serão ainda na faixa de 50 minutos a 1 hora de vídeo. Então, caso você tenha perdido algum vídeo, também, obviamente, ativa o sininho de notificações que você nunca irá perder nenhum vídeo. Mas se você perder, vai no meu canal, procura na playlist de Good of War Ragnarok, que você vai ter acesso a todos os vídeos aí da saga, tá? Começamos hoje e vamos seguindo aí até zerar o jogo. Então, vamos clicar aqui logo em Novo Jogo. Vamos aqui. Quero uma história, quero uma benevolência, quero equilíbrio, não quero piedade, quero Good of War. Cara, eu vou colocar em quero equilíbrio, né? É destinado a jogadores que querem uma aventura focada tanto na história quanto no combate. Então, eu vou colocar aqui que seria o nível normal. Então, vamos lá. Tá, eu vou falar de vez em quando, nem sempre, mas algumas vezes, meio que sempre, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser aqui. É muito da hora essa cena, né, do Good of War, que toda vez que você inicia o jogo, na posição que o personagem tá ali no menu, ele já entra no jogo, né? Isso é muito interessante, tá? Vamos lá. Estou com alguma coisa na mão ali. Daqui a pouco eu vejo se tá muito alto o volume na minha TV. Mas pra vocês eu vou deixar bem equilibrado aí, podem ficar despreocupados, tá? Provavelmente esse vídeo estará em Full HD pra vocês, tá? O que você tá pensando? Tá bem mais barbudo, né? Tava quase igual ele esses dias aí. Eu tive que fazer minha barba que já tava grande demais. Só tava faltando raspar a cabeça pra ficar igual ele. Vamos lá. O controle começou a dar umas vibradas aqui. Acender umas varetinhas ali. Enfia a faca, será? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume da minha TV. Eu acho que tá muito alto e eu abaixo. Lá no fundo vem alguém, hein? Quem será? Ah, é o Atreus, né? Agora ele já aprendeu a caçar. Show. Trouxe um alce pra comer. Show. Ah, aquelas são as flechas do Atreus, na verdade. Tá grande o moleque, hein? Galera, eu vou deixar o jogo inteiro. Como vocês sabem, ele é totalmente dublado em Português BR. Porém, eu vou deixar as legeiras pra vocês também, caso vocês não consigam escutar às vezes aí no vídeo. Deixa pra casa, né? Será que já começa a gameplay aqui? Tá, quando eu dar uma olhadinha aqui, galera, eu tô olhando a gravação, tá? Bota ficar despreocupados aí. Tá. Dá uma baixadinha nesse microfone. Tá aí. E aqui tá bom, né? Apagou o fogo? Vamos lá. Desculpem aí. Tem um martelo, não, né? Um machadão, né? Ainda não tô controlando nada. O cara tava muito ansioso pra jogar esse daqui. Vocês não fazem ideia. Muito mesmo. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Um, dois. Aí. Vamos lá. Então. Olha os lobos ali. Será que o Ferreira é algum daqueles ali? Eu sei que tem um Ferreira nesse jogo, né? Isso aí eu sei. Cara, espero que pra vocês também, mas tá lindo demais o gráfico desse jogo aqui. Muito lindo. Quer ajuda? O que será que é isso, cara? E ele tá escondendo. Alguma coisa que ele não quer que o Kratos veja, cara. Olha. Opa. É, realmente. Tá escondendo. O que será que é? Galera. Como eu falei. Esse gráfico tá sensacional. Isso que estamos no Playstation 4. Agora, pra quem joga no Playstation 5, imagina. Aqui eu já... Ah, aqui eu já tô controlando. Opa. Meio estranho. A jogabilidade aqui já tá. Use o analógico de esquerdo para olhar... Ah, direito para olhar ao redor. Opto para acessar configurações de câmera. Cara, eu não achei nada de configurações de câmera. Olha, falando no Ferreira. O Ferreira está doente. Meio estranho, ó. O controle desse... Resurso. Cara, não dá pra olhar muito bem aqui, cara. Ixi, gris de Falcão. Isso me lembra... Freya. Não é? É ela. Mano, já no começo, mano. Vai ter combate? Caramba, mano. É ela mesmo. É, a gente matou o filho dela, né? Que mais do que? Olha isso, cara. Que insano, mano. L1 aqui já. Vamos ver o que vai dar. Se tiver porrada, vai comer pelo jeito já. Vamos lá. Use o analógico de esquerdo para contornar objetos. É meio difícil, cara. Controlar. Olha só. Muito rápido. Nossa senhora. Já ficou... Já é branco, o Freight. Agora? A neve ainda. Nossa, ela está cortando a árvore, cara. Nossa. Estou tentando desviar o máximo que eu posso aqui com os lobos. Nossa, mano. Ah, você acha que ela vai desistir? Ah, dá para defender dos dois lados. R1. Oi. Quase que eu fui, cara. Quase que eu fui aqui. Eu achei que era só o L1. Eu acabei que... Quando o ataque é do lado direito, tem que ser o R1, cara. Nossa, mano. Quase. Olha a minha vida lá embaixo. Já vem ela de volta. Nossa senhora, cara. Ih. Ih. Ih, Kratos. Foi. Foi nada. Por favor, eu não quero fazer isso. Nossa, nem precisou o Kratos bater nela, cara. Kratos! Nossa. Mano, ela deu uma no peito do Kratos aqui. Que, cara. Pela quantidade de vida que eu estava, eu pensei que já era. Vai, 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 vai. Aqui eu não preciso nem controlar, não tem nem o que fazer muito. Não dá para ver nada? Ah, chegamos. Cara, que da hora, mano. O combate está bem da hora, está bem gostoso de jogar, cara. Deixa eu ver se consigo abaixar um pouquinho esse microfone, cara. Mas não dá. Está bom assim. Desculpa por não ter conseguido atirar. Eu não queria que atirasse. Eu ainda espero que ela fale. Você salvou a vida dela. Matei o filho dela. Não tem como esquecer isso. É. Né. Realmente, não tem como, né, cara. A gente só quebrou o pescoço do filho dela. E ela devia ter raiva do Atreus também, né. Porque o Atreus que tirou todos os poderes do... Do Baldur, né, praticamente. Fez ele sentir dor, no caso, né. Ó, que da hora os lobos, mano. Aqui eles já estão indo sozinhos. Desculpem por eu estar mexendo o microfone aqui só para ficar uma... Uma visão boa para vocês e uma qualidade do áudio também boa, tá. Olha, 11 minutos de vídeo, cara. Já foi bem frenético, cara. Bem frenético. Já tivemos luta, já tivemos... Nossa Senhora, muita coisa. Ó, Kratos. Como é insano, cara. Isso da barba dele, tipo, com neve e tudo mais. Olha. Graficamente, está um absurdo. Já estou vendo que está muito bom. Está bem semelhante, na verdade, né, do 2018. Mas o 2018 já era um gráfico sensacional. Então, não tem muito o que dizer. Cara, o tamanho do Kratos e o tamanho dos lobos. É, minha webcam está um pouquinho atrasada, hein. Realmente, questão de dois segundos, mais ou menos. Olha, já temos jogabilidade aqui. Caraca, mano. Os lobos já comeram e já sumiram, hein. Vamos ver aqui o gráfico. Neve, como é que está? Muito da hora, cara. Para a marca dos pés. R1 continua no mesmo esquema. Ataque leve. R2, ataque pesado. Triângulo para pegar o machadão. L2 a mira. R2 atira. Triângulo, o machado volta. Que isso, mano. Segurei o triângulo e ele congelou o martelo. O machado. Interessante. É. Não tem muito o que fazer aqui. X é o mesmo controle, né. Para rolar. Será que aqui para cima é analógico esquerdo para correr? Então, vamos lá. Opa. Aqui é o mesmo lugar. Vamos subir. Ah, ali é o Fenrir. Ah, ali é o Fenrir. Aí o Fenrir. Cara, ele está feio na foto, hein. Você está bem? Eu sei. Também senti saudade. Cadê a comida? Está com fome? Vai, garoto. Você tem que comer. Come? O que foi? É muito grande? É, já está no fim já, cara. Coitado, cachorro. Cachorro do lobo, né? Não está conseguindo comer, cara. Atreus, está chegando a hora. Você tem que se preparar. Para quê? Ele está comendo. Ele quer viver. Ele está morrendo. Coitado do lobo, já não está aguentando mais, galera. Corajoso. Rápido e forte. Ele gosta muito do Atreus, pelo jeito, hein. Olha que da hora, mano. A qualidade do jogo, né, mano. Pelos do lobo. Muito show, cara. A mãe na cabeça do lobo, perto da cara do Atreus, cara. Cara, eu acho que essa legenda tem que tirar esse fundinho atrás dela. Olha o olho do lobo. O lobo está chorando. Sou. 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 Show. Show demais. Show demais. Show demais. A noite não detém nossos inimigos. O moleque se irritou, hein. A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Vou abaixar um pouquinho o volume aqui, senão fica muito alto para vocês, né, galera. Aí fica o som do jogo e o som no meu microfone do jogo também. Ah, não, meu microfone não está capturando. Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair. E o Winter, cara, a gente ouviu sobre isso no último God of War, né? Você falou no finalzinho lá. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito nem vamos saber. O moleque está bravo, hein? Olha... Eu posso ficar um pouco com o Fingir antes de enterrar ele? O que vai acontecer agora? O Raid vai deixar ele ali? Vai e a gente vai entrar para casa ou vai explorar o ambiente? Vai entrar em casa, hein? Que projeto. É isso mesmo. Vamos mimir. O barulho é a minha cadeira, tá, galera? Tá muito nova. Não tem nem encosto aqui. Vamos lá. Tá certo, cara. Boa noite. Vai dormir já? Bom. Acho que sim, né? Vamos ver. Galera, não esquece de deixar o like no vídeo, tá? Ajuda bastante. Nessa semana a gente vai voltar com bastante vídeo, tá? Acho que aqui fica melhor. Tira um pouco da minha frente aqui do monitor. Consigo jogar com mais tranquilidade. Aí. Eu tenho sempre aquela dúvida, sabe? Será que está saindo o som bem para vocês? O que é isso? Oxê. Essa mão aí. E aí? Caraca, mano. Já estamos em outro lugar. Aí. Quem será a Fai? Será que é a mãe do Atreus? E aí? Eu tô vendo aqui essa gravação. Tá ficando boa, galera. Nossa, mas a mãe do Atreus era uma giganta. Tá muito pequena, né? Olha o pé tolado no neve. Feio. Está pronto? A mãe da borboleta. Aparentemente é a mãe do Atreus mesmo, cara. O garanomia familiar. Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. Um leu? Sim. Os predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Lembra muito grosso, né? O Kratos. Antes de vagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Não é? Não, não vá. Achei um lobo. Vamos. O objetivo é pegar esse lobo. O objetivo é pegar esse lobo. Ele conseguiu entrar. O que é o fim? O que é o fim? O fim, o fim? Devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta pra ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Espero que o áudio esteja bom pra vocês, galera. A gente vai pra cá. Não, pra cá aparentemente não é. Tem uma cachoeirinha. É pra lá. Bola. Dá um pouco da força do Kratos. Não que ela seja fraca, né? Eu vou ter que levantar essa. Expressione de bola pra subir em bordas. É bola. Tá. Tá. Esse lobo aqui é feio. Nutrido, seco. Oxe, a mulher sumiu. O tempo tá acabando, querido. E há muito a se fazer. Ué? Que isso, mano? Que isso? Hã? É tudo um sonho, mano. Cadê o Atreus? Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. E já faz tempo. Deve estar perto. Ai, ai, ai. O Atreus. O Atreus. O Atreus disse que... O Atreus sumiu, galera. Nossa. Então vamos lá, né? Sobrevivendo ao fim do Winter. Aqui era o lugar que ficava ali. Novo conhecimento de... Novo conhecimento. Vamos sobreviver. Tá, encontro o Atreus. O Atreus não voltou pra casa depois. De enterrar o lobo. Estou preocupado. Vou seguir os rastros dele. Tá? Favores. Aqui acho que é isso mesmo. Já vamos aproveitar e dar uma olhada aqui. Aqui a gente vem pro mapa. No L2. Habilidades. Machado de libertão. Armadura peitoral. Aqui algumas coisas. Como se a gente tinha lá no outro. Tá? Códice. Aqui os conhecimentos. Amigos. Faye, né? Que é a mãe do Atreus. Já faz muito tempo desde que Faye nos deixou. Espalhamos as cinzas dela no pico mais alto. De Yotun Rai. Isso aí foi a última missão lá do God of War 2018. Uma jornada que ela planejou. E para a qual nenhum de nós estava pronto. Eu sonho com ela ir com os tempos mais simples. Quando estaremos juntos bastava. Quando estarmos juntos bastava. Nossa. Tô ruim pra ler. Caralho. Meu único dever agora é o nosso filho. Mas eu ainda tenho tantas perguntas pra fazer pra ela. Há tanto que eu ainda não compreendo. Eu vejo o traço dela no Atreus. E eles me fazem sorrir. Mas as perguntas persistem. Enquanto tento guiá-lo. Ele está concentrado em quem irá se tornar. E embora fique cada vez mais difícil mantê-lo por perto. Ficou grato por ter. Por poder seguir nessa jornada com ele por enquanto. Fenrir. Fenrir o lobo vem piorando há algum tempo. Atreus gosta muito desse animal. E não consegue aceitar que ele está morrendo. No passado eu teria dito para ele não se deixar abalar por essa perda. Mas ele já passou por tantas coisas. Eu vejo a compaixão no coração dele. E fico orgulhoso do homem que está se tornando. Mas preciso mantê-lo concentrado. Para que fique pronto para os dias mais sombrios à frente. Speak is Vanna. Há algum tempo resgatamos um Alcatel. E é aprisionado por invadores no lago. No lago dos nove. Apesar das minhas advertências. Atreus decidiu dar nomes às duas lovas. Usar as duas para puxar o trenó. Deixou nosso deslocamento muito mais fácil. E Mirror está morando conosco desde que voltamos em Yotunhai. Conheci poucas pessoas que eu chamaria de amigo. E ainda menos que eu chamaria de cara. Mas passei a confiar na sabedoria. E nos conselhos do homem mais inteligente e vivo. Além disso. Ele é compacto. E não consome recursos preciosos. Compacto é muito bom né cara. Inimigos. A Freia continua nos perseguindo. Ela quer vingar a morte de Baldur. O filho dela. Eu não quero lutar contra ela. Ela era minha amiga. Mas vou me defender se ela me obrigar a isso. Não vejo uma solução pacífica para a nossa situação. Baldur. Eu não lamento a morte de Baldur. Mesmo que eu tivesse permitido que ele matasse a Freia. Ele não teria desistido da busca dele. O resultado teria sido o mesmo. Eu não espero que a Freia aceite. O que aconteceu foi necessário. Ela provavelmente vai nos perseguir até que um de nós morra. Magni e Mod. Os filhos de Thor também nos perseguiram durante a nossa jornada. Magni era forte. Mas foi arrogante até o último suspiro. Mod se mostrou um covarde. Mas tive pena dele nos últimos momentos. Perdão não parece ser comum entre os deuses. Acho que ainda vamos sofrer as consequências pelo sangue que derramamos. É, provavelmente, cara. Lições, eu falei ali. Eu vi ali, mas nem... Aqui é como usar, né? Vamos lá. Diários bloqueados. Pressione o botão para ver objetos e recursos. Tá. Aqui é o nosso... O caminho, né? Que a gente tem que seguir. E aqui é onde a gente tá. Então vamos lá, né? Acho que para onde que deve ser. Estamos sem o GPS ainda. GPS. Bússola, né? Ah, dois cliques no X. Faz com que você role e quebre as coisas. Já é bom saber isso. A gente acha algum recurso aqui. Cara, então ele só deve ter ido para cá, né, mano? As robas estão aqui. É, ele passou por aqui. Será que não tem nenhum recurso aqui para a gente pegar? O Fanto e senão aqui não tem porque... É, só deve ser para lá. Não tem outra rota alternativa para a gente ir. Então vamos lá. R2 para um ataque pesado. R2 para um ataque pesado. Muitos pesadelos, hein? Eu estava sonhando com a esposa. Vamos lá. Bosque Selvagem superior, tá? Já tem algum recurso aqui para a gente. Ah, é bola, né? Que pula. Eu estou acostumado com jogos aí que é o X. E eu estou bugado aqui um pouco. Vamos lá. Cara, graficamente está insano. Cara, é a mesma vila que a gente já jogava no 2018. Porém, cara, está totalmente coberta de neve. Usa palavras, bicho. Os astros param aqui. E não estamos sozinhos. Ah, inimigos. Não vai ter combate, galera. Vamos lá, né? Eita. Ainda estamos meio que se adaptando. Vamos lá. O combate está muito bom, galera. Boa. Já foram. Invasor. Opa. L1 para bloquear. Puxando X para se esquivar enquanto se move. E aqui, rapaz. Não foge, não. Ah, eu ia usar aquele. Nossa, mas tem mais. Tá. Opa. Opa. Um já foi. Também tem que ir, filhão. Foi mais um. Ei, ei, ei. Santa Mônica. Que foi isso, hein? Negócio bugou totalmente ali, cara. Já vamos conferir ele. Vamos lá. Tem mais coisas aqui para a gente ver. Inimigos. Mogrimod. Não. Vestiário. Lá. Invasor. Invasor. Não mantém os intrusos longe, mas cada viagem de caça, além das fronteiras dele, sempre resulta em encontrar um ou dois grupos de batedores. Tá. Então vamos lá. Lar. Lar. Vamos lá. Vamos lá. Estou me adaptando ao combate aqui. É a mesma pegadinha do outro, porém tem um... Tá tipo no básico ainda, né? Do que a gente tava jogando no outro lá. Olha, cheio de sangue aqui, cara. Cara, lá atrás. Um animal morto. Uma luta. Temos que achar o atreus. É, com as feras selvagens e invasores a solta, ele pode ter buscado abrigo. Siga a trilha, vamos achá-lo. Eu esqueço que é bola para subir, cara. Nada. É a mesma coisa. Opa, baúzinho. Não, mas não veio por aqui, mas aqui tem recurso, né, Mimir? Atirando. Tem gente que pegar os recursos, né? Vai ser muito bom no futuro. Você sabe por que o garoto saiu pra ele? Beleza. A gente brigou. Ele me acusou de... Me esconder do Odin. É, é sensato não chamar a atenção depois de matar três parentes dele. Ele vai se vincar. É por isso que o atreus tem que aprender a sobreviver sozinho. Ah, tem a ver com a profecia. Só porque os gigantes retrataram a sua morte... Não, 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 cara, não ia me dar nada, não. Será que aqui é... Opa, mais um baú. Cara, eu tô com vontade de espirrar gigante. Tá lá cremejando quase. Vamos lá, mas já tá passando. Cara, tem muito sangue, mano. Será que é só do lobo, cara? É isso? Não pode ser. E o que você pensa de profecias, Mime? Eu sou cético por uma beleza. Mas a gente viu coisas que desafiam a lógica. Então, falando como o homem mais inteligente vivo... Não tenho a menor ideia. Quero olhar aqui só a questão da qualidade, tá, galera? Opa! Despertar do gelo. Segure o triângulo para congelar o machado e intensificar o próximo ataque corpo a corpo ou à distância. Então, seguramos o triângulo, intensificamos aqui, miramos no nosso querido e amado inimigo e jogamos. Ah! Cara, você... Nossa! Show! Show de bola mesmo. Até o Mimer gostou. Cara, não vai ter só esse daqui. Certeza que vai ter mais inimigo. Então, vamos caçar recursos... Pelas bordas do mapa. Ô, amigão! Você não aparece assim, do nada? Nossa! Não pode fazer isso não, cara. Parece assim, do nada. Você me assusta, hein? Cara, eu acho que tem alguma coisa pra cá, não tem? Já me perdi. Eu tava... Nós saímos aqui. Nós saímos aqui, então deve ter coisas aqui, ó. Comigo tem. Ah, cara, deixei o cara atacar ainda. Mano... Pra lá, pra cá, pra aqui, pra lá. Aonde ver? Aonde vamos, na verdade? Bom, a gente tava aqui em cima, né? A gente pegou aqui o negócio do cara, então é pra lá, mano. Deve ser ali em cima mesmo. Porque deve ter alguma forma de eu subir ali em cima. Não, tem que ter alguma forma de eu subir ali em cima. Tem muito recurso lá em cima, cara. Eu não posso perder nada disso. Será que tem algum... Parado pra gente subir aqui? Não, não tem. Ela também tem. Deve ser do outro lado aqui mesmo. A gente não pode perder aqueles recursos que estão lá em cima. Ah, a gente vai subir. Ô, filha. Tá tirando. Atrás de você, cara. Opa, veio um inimigo diferente ali, cara. Vamos lá. Ah, que... Midgardiano. Não. Aqui, ó. Batedor invasor. Enquanto a maioria dos invasores valoriza a força e o orgulho do servo como Fyldia, os batedores preferem a coruja. Devido a visão apurada e as garras afiadas, eles costumam dizer que são capazes de ver através dos olhos das corujas de Midgard. Mas isso me parece um papo furado. Eles preferem ataques à distância e usam fundas com uma precisão letal. Eu sei o que você tá pensando, cara. Mas o Astral já sabe se virar. Você ensinou ele muito bem. É o que ele costuma dizer. Hum, chegamos nos recursos. Ferro forjado e hack silver que seria moedinhas. Mano. Não faz sentido. Pular aqui. E ter uma ponta. Se você marcar essa ponta e vai quebrar, a gente vai ter que pular por ali depois. Não tem nada, mano. Ou tem? Não tem. Aqui, ó. Pode fazer isso. Tem que entrar pelo louvão. Salvo os lobos desses invadidores. Pode dar uma cortadinha ali no vídeo. Mas continuou gravando. Ele salvou um pedaço. Morte de cima. Corra e salte de uma borda. Enquanto estiver no ar, pressione R1 para usar o ataque morte de cima. Mano, que da hora. Então vamos lá. Esses dois já foram. Mais algum? Cara, não pode ser que só tenha dois aqui. Isso é muito difícil de acontecer. Só tem dois inimigos, né? Uma caverna dessa. Rolando aqui pegar uns recursos. Ah, já falei? Nossa. Foi lá para dentro. Mas o que tem aqui fora? Tem recursos. Dá para ver de longe. Eu sou assim, cara. Eu procuro o recurso que tiver. Porque se tem é para que vai precisar. Mais dinheirinhos. Ele pode nos ajudar futuramente. Ah, até que enfim consegui. Atacar de longe. E foi isso, fia. Acho que vai ficar me incomodando de longe, assim. Incomodou. Vamos lá. Cara, os cenários estão muito bonitos. Muito da hora. Pegada do jogo está a mesma coisa, tá, galera? A jogabilidade está muito boa. Está fluindo bem, cara. Está fluindo bem a batalha. Só eu que estou meio lerdo ainda. Cara, acho que não precisa ficar atacando. É só eu ir rolando para cima das coisas que acho que já... Oxê! Foi mais um. Cara, tem baú ali. Preciso pegá-lo, né? Com certeza. Ué! Que fim levou que eu não consegui pegar esse baú? Nossa, tem inimigos aqui, cara. Foi. Foi mais duas, beleza. Cara, eu tenho que poder pegar aquele baú. Não é possível. Ah, foi. Tinha que matar aquelas duas inimigas primeiro. Galera, já está dando quase 50 minutos esse vídeo aí. Acho que vai demorar um pouquinho mais esse vídeo. Acho que alguma coisa a gente deixa dar uma hora aí. Não tem problema. É para cá, não é. É para cá mesmo, galera. O pequeno urso, rapaz. É para cá! É para cá mesmo, galera. É para cá mesmo. É para cá mesmo. Sai Bjorn É Bjorn ainda O nome do cara Bjorn me lembra Viking Sai Caraca mano O urso é difícil mano Mano O urso não sofre ataque mano Eita Tô me perdido muito Sai E o jogo bugou ali Bacana O Bambiur tá me ajudando Corre Cleitão Caraca mano Esse urso é muito forte mano Amenta o tamanho do urso Olha o que ele tá fazendo com o Kratos Agora filhão Ele despertou outro urso também E ele está zangado Opa O bichão tá ligeiro Cara Agora tá indo Agora tá chegando No final do urso Sai 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 filhão Não Você não vai me acertar Essa É agora mano Vixi mano Vai matar o Kratos Caraca mano O tamanho do urso Ih Foi 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 E aí Era ursão Caraca mano É o Atreus Mano do céu Cara Ele está transformando Um urso gigante Mano Que luta insana Mano Já No começo do jogo Já Cara A gente estava em busca do Atreus Achemos o Atreus Ele está lembrando Do que aconteceu Caraca mano Me surpreendeu agora mano Sério mesmo Tamanho do urso Que o cara O moleque se transformou Mano Deu um Deu um sufoco Ali nós hein Olha De todos os God of War Ali do De todos os God of War Do outro God of War Lá de 2018 E esse daqui Foi um vilão Dos inimigos mais Desafiadores mano Sim galera Eu sei Eu não enfrentei as Valkyrias No outro jogo E ainda tenho que fazer Uns vídeos separados Somente delas De todas as Valkyrias E se tiver alguém Que pode ajudar a gente Que pode nos dar respostas Sobre os gigantes E sobre quem o Loki tem que ser Atreus Não vai ajudar a saber O que eu estou me tornando Atreus Não fazer nada É um risco também Você me ensinou isso Agora pensa menos Como um pai E mais como um general Não Apertei o botão errado Aqui galera Perdão Aqui no perfil Que eu estou jogando No God of War Aqui é a primeira vez Que eu clico O botão Sherry Um conflito selvagem Primeiro troféu Atreus cresceu muito Desde a nossa viagem Para Yotunheit Reinamos do inverno A inverno Sem verões no meio Ele está mais forte Mais capaz Mais apto a batalhar E também é excelente Em escaladas Mas ainda tem muito O que aprender Até conseguir dominar Suas próprias emoções Ele continua se distraindo Com o pensamento Sobre Loki E o destino Profetizado pelos gigantes Seja lá o que for Seja lá o que o povo Da mãe dele planejasse Para ele Seja lá o que ela planejasse E eu vou mantê-lo Em segurança E prepará-lo Enquanto eu puder Cara Moleque Está Insano Mano do céu Será que tem alguma vidinha Para a gente pegar aqui Cara Porque o Atreus Deu um só do nóis Sobrevivendo Afim do Winter Volte Para casa Com o Atreus Então vamos lá A gente tem que quebrar Né Vamos lá Cara 52 minutos De gameplay Já de início E cara Bem Frenético O jogo Bem intenso Quem mexeu no círculo De proteção Então você me culpa Não estou culpando Você Atreus Bom Diz isso Para sua voz Use o quadrado Para comandar Um ataque De um companheiro Flechas Causam um turdoamento Adicional E levam um tempo Para recarregar A contagem de flechas Fica no canto Inferior direito Ok Agora Inferior 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 Nossa Não deu nem Para o cheiro Só Se ela gosta De atacar A distância Foi só a distância Os pensamentos Das criaturas Mais alguma Habilidade mágica Nenhuma Pois é Quando morreu Você usou Feitiço Não Eu não Mas eu vi Luz Não sei Do que você está falando Uma ilusão Do fim Bo Inter Talvez Eu já vi Vamos lá Né Vai ter inimigo Aqui também Vamos subir né O que acontece Sena Sena Deve ter alguma coisa Aqui hein Preia Será Não Carada de proteção Acho né Moleque Tem poder Mesmo Olha os ursinhos Mano Ó Se marcar Que ele é o urso Que ele falou Que estava atacando A galera E ele acabou Atacando o urso Também Caraca mano Taman do urso Olha Bravo Disque Tá dando Dez segundos De diferença Aqui mais ou menos Tá suave Olha só O Atreus Fez um regaço Mano Não tem nem como pegar A vida Tá cheia Cara que da hora Ver que os caras Tão bem cobertos de neve Mesmo sabe Oxê Ah você tá aí Nossa senhora Essa mulher tá incomodando Ah não vou morrer Aqui cara Não posso Mano Isso aqui é recuperar a vida É É recupera Mas já Já foi Caraca mano Quase morri ali Não morri pro urso Mas morri Ele pros Os inimigos Mais fracos Digamos assim Ah já estamos Retornando pra casa É pra casa né Tem interação aqui né Então vamos lá Realmente Realmente Então acho que eu vou Encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando se gostou Já deixa o like Nesse vídeo Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Compartilha esse vídeo Com seus amigos E não esquece de ativar O sininho de notificação Também para ficar ligado Em todas as novidades Aqui do canal Beleza Então a gente vai ter Já aparentemente Uma missão principal Aqui já no começo Do próximo vídeo E vamos ver O que vai acontecer Beleza Então aguardo vocês No próximo vídeo Então muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo